Eu posso mostrar uma espada minha? Meu Deus! Se for o que eu tô pensando, não! Não, pô! Uma espada! Eu não entendi, não! Pode, então! Mas por que vocês estão assustados? Eu não entendi, pô! Nada! Pode! Pode mostrar? Ah, tá! Mas não pula, não, pô! Deixa eu te mostrar aqui! É aqui, tá ligado? Essa espada aqui é minha! Eu comprei ela pela... Tá ligado? Aí eu tô esperando ela chegar, aí... O que vocês acharam dessa espada aqui? Bonita! Vocês gostaram? Sim! É que vocês assustaram, eu não entendi! Você tem alguma coisa nela que assusta? O nosso levanta, né? Ah, fofa de crer, entendi! Vocês já acharam que era essa espada aqui, né? Tipo, essa daqui, né? É que tá ligado? Eu tenho... Eu tenho essa aqui também! Na verdade, eu comprei as duas, tá ligado? Daí, eu tô esperando chegar! Ai, que mentira! Só não entendi porque que ela assusta, tá ligado? Eu tô com uma espada.